Quantos tipos de reflexologia existem? Então eu gosto de trabalhar a reflexologia relaxante e a reflexologia terapêutica. A reflexologia relaxante, o próprio nome já diz. É aquela reflexologia que você pega o pézinho do seu cliente, da sua cliente, e literalmente você põe o seu cliente para dormir. Entendeu? É a massagem relaxante. O nome já diz. É relaxante. Não é para ficar dando estímulo, não é para ficar apertando, não é para ficar procurando, caçando os pontinhos de desequilíbrio e tal. Não é para isso. É para relaxar. Então quando o seu cliente chegar e falar Roberto, ou falar o seu nome, olha, hoje eu quero relaxar. Hoje eu quero relaxar. Ou seja, seu cliente falou para você, fica quieto. Hoje eu não quero ouvir você falar. Hoje eu quero dormir. Beleza? Então o que você vai fazer? Você vai deitar a poltrona, acomodar ele direitinho, coloca a musiquinha e tal. Musiquinha é reflexologia. Não é fazer só massagem. Tem que ter um ambiente propício, uma musiquinha, um fundo musical, para relaxar. Aí a pessoa literalmente vai para outro mundo, tanto que relaxa, tanto que dorme. Então é essa massagem relaxante. O cliente pediu que ele quer a massagem relaxante. Então respeite o seu cliente. Aprenda a ouvir o seu cliente. Seu cliente ele chega e te traz um monte de informação. Então você precisa aprender. Na conversa terapêutica, a conversa terapêutica, anotem aí, não é um papo furado. Conversa terapêutica é algo sério. Embora para o cliente você estar ali conversando, batendo papo enquanto você faz a massagem, mas na sua cabeça tem que estar rodando a sua CPU, a sua cabeça, o seu disco rígido, tem que estar rodando, buscando informações para a terapia.